Goiás está com inscrições abertas para o curso de extensão Senescências vs Senilidade, o universo do idoso no Brasil. A formação é gratuita, promovida pelo programa de cursos de extensão em parceria com o programa de Gerontologia Social e tem como objetivo proporcionar conhecimento sobre o bem-estar na velhice, tanto para o público acima de 60 anos, quanto para acadêmicos da área da saúde que lidam diariamente com os idosos. A inscrição vai até hoje, para mais informações pelo telefone 3309-6154.